Pessoal, vamos para um aspecto da economia que, nessa semana, na qual a Câmara dos Deputados armou forte pressão sobre a Petrobras e sobre a política de preços de combustíveis, é um aspecto da economia que volta a receber atenção. Trata-se de um decreto do governo federal que autoriza postos de abastecimento a comprarem etanol direto dos produtores, além da possibilidade de venderem combustíveis de diversas bandeiras. Há dúvidas nos vários segmentos desse setor. Se isso contribui mesmo para diminuir o que o consumidor vai acabar pagando no fundo, é o que interessa. Vamos ver na reportagem de Adriana de Luca. Hoje em dia, não tem quem abasteça o carro sem reclamar do preço do combustível. Muito caro, muito caro, tá? Eu acho que se continuar aumentando assim, vai ser inviável colocar os carros na rua para trabalhar. Cada dia está mais caro, quando a gente percebe, você não consegue mais abastecer com o mesmo valor de ontem. Um decreto publicado pelo governo federal na última semana tem como objetivo reduzir o preço do etanol. Agora, os postos podem comprar álcool direto dos produtores, além de vender o combustível de diferentes bandeiras. Então, a gente acredita que naquelas localidades que existem usinas e possam ser vendedores nos diversos municípios, e onde as distribuidoras estão, de certa forma, longe daqueles locais, realmente pode representar uma eficiência logística e pode ter, realmente, possibilidade de nós termos um produto mais competitivo na bomba. Se vai reduzir o preço, realmente só o futuro dirá. A medida provisória havia sido assinada no dia 11 de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro e o texto estabelecia um prazo de 90 dias para o início da vigência. Mas o governo federal decidiu antecipar a regulamentação do decreto diante da escalada de preço dos combustíveis no país. A medida foi tomada antes da Agência Nacional de Petróleo estabelecer regras para as mudanças. Decisão que preocupa tanto o mercado de combustíveis quanto órgãos de defesa do consumidor. O principal ponto de divergência é a possibilidade dos postos venderem combustíveis de diferentes marcas, o que abriria espaço para irregularidades e até sonegação fiscal. Para evitar o problema, o governo federal informou que os postos deverão informar na bomba, de uma forma clara, a origem do produto. Primeiro, o consumidor tem que tomar cuidado com esses preços milagrosos, porque isso não existe. Segundo lugar, sempre pedir a nota fiscal, que é importante para que o posto forneça. Em terceiro lugar, o posto é obrigado a informar de onde ele comprou e qual é a usina que vendeu para ele. Se o consumidor tomar cuidado com isso, ele vai ter mais tranquilidade. Do contrário, vai ficar difícil. O decreto também provocou reação do setor por causa da possibilidade da alta de custo. Um levantamento realizado por uma empresa especializada em combustíveis e agronegócio aponta que a venda de etanol hidratado diretamente aos postos elevaria o custo de transporte do produto no Brasil em ao menos 181 milhões de reais ao ano, o que significaria uma alta de cerca de 24% no valor do combustível nas bombas dos postos de gasolina, ou seja, impacto direto no bolso do consumidor, exatamente o contrário do objetivo da medida do governo federal. Existe um aumento de custo para o produtor quando ele envia esse produto diretamente para o posto. Ele não é o mesmo custo que você tem por quilômetro quando você está movimentando através de uma distribuidora. Ele é um custo mais caro. Então, essa diferença acaba compensando uma potencial economia na retirada da margem da distribuidora, só que isso efetivamente acaba sendo compensado por um aumento de custo. E aí, no final das contas, mesmo esse pequeno grupo de usinas que estariam próximas aos postos, que poderiam ser competitivas, não vão ter esse efeito. Vamos, então, conversar com um ator importante nesse cenário dos combustíveis. Trata-se do CEO da Ipiranga, Marcelo Araújo. Raquel e eu vamos fazer uma conversa rápida com ele. Marcelo, boa noite. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Por que os setores, digamos, vou caracterizar assim, organizados, internacionalizados, consideram negativa essa venda direta, por exemplo, ao consumidor pelos postos de abastecimento, Marcelo? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Gostaria de começar dizendo que, olha, nós estamos todos muito preocupados com o preço dos combustíveis. Nós debatemos muito esse tema no âmbito do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, do qual eu faço parte, presidindo o portelho da Associação de Downstream, desse Instituto. Nós sabemos que os preços estão em patamares historicamente altos e que isso afeta, obviamente, toda a atividade econômica e também os nossos próprios negócios. Mas acho que, infelizmente, na visão de praticamente todos os agentes desse setor, a gente entende que, ainda que bem intencionadas, essas medidas, infelizmente, não vão trazer um impacto de redução dos preços dos combustíveis nas bombas. E, ao contrário, podem até agravar alguns problemas crônicos do setor, como a elevadíssima sonegação, estimadas em 14 bilhões por ano, adulterações e fraudes que atingem 15 bilhões por ano, quer dizer, ambas segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas. E essas medidas, como foi citada aí na própria reportagem, podem ainda colocar em risco os direitos dos próprios consumidores. Ao entrarem em um posto de uma devinada marca, esperam encontrar ali os seus produtos, os seus serviços de preferência e podem acabar recebendo produtos dos quais não conhecem a qualidade ou a origem. Veja só, o setor não é contra a venda direta do etanol, das usinas aos postos. O que nós somos muito preocupados é com a forma com que isso vai acontecer se nós não alterarmos a estrutura tributária, que prevê uma tributação parte do produto, parte do distribuidor. Então, esse é o ponto que a gente gostaria de colocar. E eu acho, William e Raquel, se você me permitir, eu acho que vale destacar um ponto muito relevante. Nós somos um dos oito maiores mercados de combustíveis do mundo, um sistema muito competitivo e muito eficiente de abastecimento em todo o país. E segundo os dados da própria ANP, apesar do preço da gasolina ter subido 52% de janeiro a agosto deste ano na refinaria, e principalmente isso devido ao impacto do câmbio, e do etanol ter subido 53% no produtor, na usina produtora, os preços nas bombas não subiram mais do que 30%. E isso mostra a forte competitividade que já existe no setor, que acabou absorvendo uma parcela importante desse aumento, de outra forma, então isso teria sido ainda mais impactante para o consumidor. Marcelo, só interromper você nesse ponto que eu acho que é vital para o que a Raquel quer colocar. Marcelo, você disse que a medida pode ter até sido bem intencionada, e a gente sabe em Brasília como as coisas se movem. Que setor econômico que você acha que está por trás dessa movimentação de levar essa sugestão que foi acatada pelo governo? Olha, pessoal, naturalmente produtores que acreditam que podem fazer isso de maneira mais eficiente têm um interesse legítimo nesse peito, e nós não vemos nenhum problema nisso. Eu acho que nós defendemos, como sempre defendemos, uma maior liberdade regulatória para os agentes econômicos, mas também defendemos uma simetria competitiva e, principalmente, uma estrutura tributária que seja simplificada e que seja mais eficiente. Esse é o ponto. Não é o fato de poder vender... A gente estima que menos de 5% dos postos estejam mais próximos das usinas do que de uma base de uma distribuidora. Esse, no máximo, seria o impacto potencial. Mas aí você teria todas as questões de escala, que até eu ouvi o diretor da Legio comentando muito propriamente sobre as questões das escalas dos processos logísticos que mitigariam muito isso e poderiam, até ao contrário, levar a aumentar o preço da bomba. O problema aqui não é se pode ou não pode vender diretamente, mas sim como isso deve ser feito, os cuidados que isso deve ser feito, e, principalmente, como adaptar o sistema tributário, que não é preparado para isso, para essa situação.